Hoje com o Deltan Dallagnol, que já está conosco aqui no nosso sofá para falar sobre a Operação Lava Jato. Vamos voltar no tempo? 17 de março de 2014, data em que a Polícia Federal deflagrou uma ação para desarticular uma rede especializada em lavagem de dinheiro com movimentações acima dos 10 bilhões de reais. A operação que investigava a lavagem de dinheiro em lavanderias e postos de combustível evoluiu para a maior operação de combate à corrupção do Brasil, a Operação Lava Jato. A gente tem aqui alguns números, inclusive, da Operação Lava Jato. Em 10 anos nós tivemos 79 fases. Lembra daquela coisa? Tal fase da Operação Lava Jato foram 79 no total. 1.450 mandados de busca e apreensão. 295 mandados de prisão. 2.600 anos de penas aplicadas em primeira instância. Temos mais números. Olha só esses aqui que a gente tem para vocês. 211 conduções coercitivas. 120 acordos de colaboração premiada. 150 denúncias contra 500 investigados na Operação Lava Jato. E 30 improbidades administrativas. E agora mais alguns números para a gente fechar. Estes números de recuperação de dinheiro. 15 bilhões no total. Dos quais 6 devolvidos só para a Petrobras. Foram os números da Operação Lava Jato nestes 10 anos. Para falar sobre este assunto, conosco aqui no sofá do Morning Show, o cara do PowerPoint, o Deltan Dallagnol, o procurador da Lava Jato. Bem-vindo, hein, Deltan? Bacana. E olha, esses números aí são só de Curitiba. Se você somar ainda Rio de Janeiro, Brasília, São Paulo, os números seriam muito maiores. Ô, Deltan, você sabe que eu vou começar perguntando a respeito de uma curiosidade nossa. A sua amizade com Felipe Monteiro. Porque quem assiste aqui o Morning Show, não imagina que o Pepe e Deltan são amigos. Antes do Deltan ficar famoso e antes do Pepe também ficar famoso. Eles foram amigos em Harvard. É isso? Conta para nós dessa relação amigável com o Pepe. Exatamente. Eu era procurador da República muito antes da Lava Jato, em 2012. A gente foi estudar em Harvard junto, fez mestrado em Harvard. E lá em Harvard a gente se conheceu. E o Pepe aqui sabia tudo de política, não sabia nada. Não sabia no nome de cinco deputados. A gente discutiu o Mensalão. Ele vinha falando, não, mas o Mensalão tem ali coisa errada de perseguição. Quando o Pepe fala, não, Felipe, que é isso aí, cara. Isso é dinheiro da conspiração, cara. Não é de hoje. Cara, eu conheço os procuradores que estão lá atuando no Mensalão. É gente séria, é gente correta. Cara, tá na cara. O PT desviou muito dinheiro. E o Mensalão era 100 milhões de reais, já era muito grande. Mas a Lava Jato fez o Mensalão parecer um conjunto de crianças brincando na areia. O Pepe, você já via brilho nos olhos do Deltan lá em Harvard com essa questão aí? Claro, claro, claro. O Deltan, assim, Deltan era um aluno muito aplicado lá em Harvard, né? É mesmo? Eu falava pra todo mundo. O Deltan foi chamado pra fazer o doutorado em Harvard. Eu não entendi porque ele não ficou pra fazer o doutorado. Mas depois, quando começou a Lava Jato, eu disse, poxa, Deltan largou o doutorado de Harvard pra vir pro Brasil e coordenar a maior operação de combate à corrupção que o Brasil já teve. E um ponto interessante é o seguinte, né? A gente estava estudando junto na época do Mensalão mesmo. E na época os julgamentos eram transmitidos, né? E a gente discutia, a gente via junto, a gente conversava, dialogava. Sempre pedi muito com o Deltan, né? Que legal, que legal. É porque... Eu sou um amigo, querido. O Mensalão... Eu sei que você é lá do estrogonofe. Explica, fala aí. Não, e o melhor estrogonofe do mundo é da Fê, né? Que é a esposa do Deltan. Olha aí. E ele fazia o estrogonofe pra mim quase toda semana. Ele tá se autoconvidando pra relembrar esse estrogonofe. Vamos fazer saudade do estrogonofe. Pra deixar claro, o Mensalão foi transmitido na TV Justiça porque foi julgado diretamente no STF, né? Diferentemente da Operação Lava Jato que era lá na 13ª Vara de Curitiba. Agora, Deltan, você se arrepende de ter deixado um doutorado de Harvard pra voltar pro Brasil e tocar a Operação Lava Jato? Achei que você me perguntasse se eu me arrependo da amizade com o Felipe. Não, outra pergunta, muito óbvio. Essa aí eu não sei se... Gente, essa é uma lição importante que a gente tem que tirar pra vida. Você pode divergir nos pensamentos, nas ideias. Agora, se você é sincero, se você busca aprender com o outro, você precisa ter amizade e relacionamento com pessoas que pensam diferente de você. Isso faz você crescer, isso te aperfeiçoa, isso aperfeiçoa os seus argumentos, aperfeiçoa o debate. E vocês vão ver aqui, eu e o Felipe, a gente é amigo, debatendo e divergindo em relação a um milhão de coisas, mas seguindo com carinho, com relacionamento, com cuidado, um com a vida do outro. E você me perguntou se eu me arrependi de sair de Harvard pra vir pro Brasil. A gente nunca sabe o que vai acontecer no futuro. E eu sou cristão e eu, Nelson, costumo orar muito, refletir antes de cada decisão, refletir muito antes de ir pra Harvard, refletir porque minha vida tava redonda, eu atuía em igreja, era líder de célula, líder de ministério de casais, servia a comunidade num lar batista, eu tava estudando, trabalhando, minha vida tava equilibrada, tinha tempo pros amigos. E eu tive uma dificuldade de decidir se eu deveria ou não ir pra Harvard, apliquei só pra Harvard, fui aceito, é muito difícil de ser aceito, poucas pessoas vão pra lá, pessoas como o Felipe, pessoas que são diferenciadas. E decidi ir pra lá com o cuidado de manter o equilíbrio na vida, fui pra lá, ficamos um ano, eu estudava bastante, pra mim, eu via lá a Harvard, o Felipe sabe disso, como um parque de diversões pra quem quer estudar. E eu privilegiei o estudo, a dedicação, a aprender, outras pessoas eram mais equilibradas como o Felipe, aproveitavam melhor a vida social, conheciam as pessoas, faziam networking, advogado, né, tem que fazer networking, e eu, procurador, tava ali com o objetivo de estudar, ficava estudando, virava à noite estudando, passava o final de semana estudando, e depois eu passei por um outro período de reflexão, você deveria seguir por um doutorado lá, ou voltar pro Brasil, e eu entendi que era a hora de voltar pra servir a sociedade no Brasil, trazer o conhecimento que eu adquiri lá, num sistema de justiça que funciona muito melhor do que o nosso, porque a minha vida foi uma vida de frustrações na luta contra a corrupção. Quando vocês olhem agora a Lava Jato sendo desmontada, gente, não é a Lava Jato que traz frustração, é a história do Brasil, todos os casos, fora o mensalão, que é a exceção que confirma a regra, todos os casos, dilúvio, boi barrica, satiagraha, sandal, pôr do sol, todas as outras grandes operações foram pelo ralo, porque o sistema protege os donos do poder no Brasil. Ô, Deltan, vamos voltar no tempo aqui, porque no dia 17, que é domingo, próximo, a gente vai ter aí 10 anos se completando, da primeira fase da Operação Lava Jato. Eu quero voltar lá para 2014, quero saber quem era o Deltan Dallagnol antes da Operação Lava Jato no Ministério Público, o que é que você planejava, o que é que você pensava para a carreira, neste momento em que ninguém conhecia o seu nome? Nelson, Deltan era muito mais ingênuo, várias camadas de ingenuidade foram caindo ao longo do tempo. Deltan era, para mim, a vergonha pessoal, alguém não politizado, alguém que não sabia nada de política, não sabia o nome de cinco parlamentares, pelo contrário, tinha uma certa ojeriza em relação à política, porque ali eu via com um ambiente muito corrompido, que tinha muita coisa errada, mas eu jamais imaginaria que existia algo como aquilo que a gente revelou na Lava Jato. Eu não acredito em teorias da conspiração, e o meu vacina para teorias da conspiração é não acreditar nas coisas assim, que existam evidências mais robustas apontando. Então, muita gente falava que no Brasil existia muita corrupção, mas eu sou aquele como Tomás, discípulo de Jesus, que precisa ver para crer, colocar o dedo na ferida, e quem diria que eu ia estar colocando o dedo na ferida logo na ferida, vendo... Tomé, né? Mas alguns traduzem como Tomás também. E quem diria que eu estaria colocando o dedo na ferida e vendo, com os meus olhos, o monstro da corrupção brasileira em todo o seu horror, em toda a sua dimensão. Era uma pessoa que gostava de trabalhar muito, era muito dedicado, workaholic já, por isso que me chamaram para a Lava Jato. Eu era professor, ensinava os membros do Ministério Público, policiais, juízes, já como investigar a lavagem de dinheiro. Tinha atuado em uma série de grandes operações, como a Operação Banestado, como a Operação Curaçal, em que a gente foi, acusou mais de 50 pessoas por crimes de dolagem, 50 denúncias separadas, por uma organização criminosa que ocupou todo um banco em First Curaçal Bank. Fomos para a Holanda coletar documentos desse banco. Tinha atuado em casos envolvendo o Fernandinho Beramar, dava aulas para promotores, treinamentos, para promotores, juízes. Ou seja, é alguém que tinha construído uma carreira que era muito focada em servir para o meio do trabalho e que equilibrava a vida. Com os amigos, a gente sempre foi ter uma turma de amigos muito consistente, desde que a gente tem 16 anos, nós somos muito amigos, a gente viaja surfar, faz uma série de coisas juntos. Eu dividi a vida em cuidado com o meu relacionamento, com a minha esposa, com igreja, serviço à comunidade e trabalho, procuradoria. Era uma vida equilibrada, mas não tinha ideia do que vinha pela frente. A gente está imaginando o Deltan surfando. Você sabe que aqui, sempre que a gente tem uma imagem muito diferente da imaginação, tem um colega nosso que faz um meme, uma montagenzinha. De repente, daqui até o final do programa, sai uma imagem do Deltan surfando. Coisa da inteligência artificial. Coisa nova, Deltan. Vai lá, mano. Imagina o Deltan surfando. E assim, quando a Lava Jato começa, não se sabia a dimensão de tudo que ia ter. A onda não tinha se formado ainda. Quando é o momento que você percebe que está puxando um fio que vai vir muita coisa nessa onda? Teve duas ondas. Duas ondas que nos trouxeram para a realidade da dimensão daquilo com que a gente estava lidando. Vamos lembrar que quando a Lava Jato começou, eu fui chamado para trabalhar nela por conta da experiência, por conta do conhecimento. Vários colegas vieram pedir para eu entrar, vários policiais vieram pedir para eu entrar. E eu entrei, mas aquilo era simplesmente um grande caso criminal, mas como aqueles em que eu já tinha trabalhado em momentos anteriores. Vamos lembrar que eu trabalhei na Força-Tarefa do Banestado, com uma equipe de procuradores, em que a gente revelou um esquema bilionário de lavagem de dinheiro. Então, para mim, era mais um grande caso, mas não envolvia um político sequer. Era simplesmente um caso que ia dar muito trabalho, noites, finais de semana, feriados, trabalhando, para investigar e processar crimes de lavagem de dinheiro praticados por quatro organizações criminosas comandadas por doleiros. Doleiros como Alberto Sérgio. Exato. A partir do caso do Banestado é que surgiu o nome do Alberto Youssef, porque ele está vinculado nos dois casos, não é isso? Exatamente. É ele que dá o ponto de conexão dos dois casos? Exatamente. Ele dá o ponto de conexão e depois, outro ponto de conexão, é o fato de que a gente ia utilizar todo o aprendizado que a gente trouxe, não só do exterior, com pessoas que estudaram em Sevilha, em Coimbra, em Cornell, em Harvard, e a gente ia aplicar ali, mas a gente também ia trazer a experiência do caso do Banestado, que foi o caso antes da Lava Jato, que teve o maior número de acordos da nação premiada e que teve o maior número de cooperações internacionais. A gente superou, claro, o Banestado de muito, mas o Banestado foi, vamos dizer assim, o ambiente de amadurecimento desses instrumentos de combate ao crime. E aí... O projeto piloto. O projeto piloto. Aí, quando foi deflagrada a Lava Jato, a gente ainda não sabia do envolvimento dos políticos, três dias depois da deflagração, a gente fez a segunda fase, em cima do Paulo Roberto Costa e da família, e aí a gente passou a se debruçar sobre o material envolvendo o Paulo Roberto Costa. Para deixar claro, o ex-diretor da Petrobras, né? Exatamente. A primeira fase da Lava Jato, a gente tinha 80 mil documentos. A gente estava navegando, se atirando num mar de documentos, tentando fazer sentido das coisas. E aí, investigando o Paulo Roberto Costa, a gente chegou à conclusão de que existia um esquema na Petrobras, a gente até acusou. Existia já alguma suspeita ali de que existia um envolvimento político partidário, mas a gente ainda não tinha essa prova. Quando que veio a primeira onda? Quando a gente viu o tamanho do caso de corrupção envolvendo o Paulo Roberto Costa. A gente já fez uma acusação contra ele envolvendo vinte e poucos milhões de reais. Mas, gente, para nós isso já era absurdo. Isso já era um mundo. Poucos procuradores na história vão trabalhar num caso de corrupção de mais de vinte milhões de reais. Esses casos são raros. O povo nem sabe quanto é vinte milhões de reais. O cidadão brasileiro não tem nem ideia. Para ele, vinte milhões, vinte bilhões é... De um número, assim, de tão fora da realidade. PP. Ô, Deltão, quando você pega a Lava Jato e vê os números dela, é algo impressionante mesmo. Dezesseis bilhões de reais devolvidos ao cofre público. Mas aí tem um estudo que foi divulgado que mostra que o impacto na economia foi muito pior do que esses seis bilhões devolvidos. Tem um estudo que fala que o Brasil perdeu mais de cento e cinquenta bilhões de reais, perdeu mais de quatro ponto quatro milhões de empregos, o PIB caiu mais de três por cento por conta da Lava Jato. Você não vê, por exemplo, que nesse caso específico o remédio não foi muito pior do que a doença, não? Não, isso é balela, Felipe. Esses estudos são feitos por aqueles sindicatos do PT. Cara, isso aí não... Você quer saber quem destrói a empresa? É o Lula. E um dia o Petrobras perdeu cinquenta bilhões de valor de mercado. Quer saber quem destrói as empresas? É o Lula. A Vale perdeu cinquenta bilhões de valor de mercado. Você está mudando o foco, hein, Deltan? Você está parecendo mais advogado que procurador. Não, vamos entrar, vamos voltar. Vou te receber lá no OAB. Vou te receber lá como advogado. Quer falar quem destrói a empresa? Responde o PP. Está claro, vamos responder. A crise do setor de infraestrutura não foi causada pela Lava Jato. Volta lá para olhar qual foi a derrocada de investimentos do Brasil na área de infraestrutura. E a derrocada não veio da Lava Jato. A derrocada veio da crise fiscal causada por quem? Dilma Rousseff, que foi um fiasco na economia. O PIB da Dilma Rousseff, se você olhar os governos Bolsonaro, o governo Bolsonaro cresceu o PIB cinco vezes mais do que o primeiro governo Dilma e quinze vezes mais do que o segundo governo Dilma com guerra na Ucrânia, com pandemia. Então, a Dilma, ela fundou o país. Isso não sou eu que estou dizendo, são os grandes economistas que se analisam. Aí não tinha dinheiro para investir em infraestrutura. É claro que existia uma derrocada, mas deixa eu só concluir que as empresas e infraestrutura depois tiveram uma renovação. Por quê? Porque se você tem dinheiro para investir, vai ter empresa disponível para fazer obra. Por que não teve empresa fazendo obra? Porque não tinha dinheiro para investir, porque a Dilma quebrou o país. Se você olhar agora, existe até uma renovação que é positiva na lista das dez grandes empreiteiras do país. E mais, você teve essa oxigenação do mercado, você aumentou a concorrência e é mais uma prova de que, você tendo dinheiro para investir, você vai ter o mercado funcionando. Agora, vai acreditar em estatística de sindicato. Para quem era despolitizado... Aí acreditamos no... Peraí. Que fala que foi uma conspiração com os Estados Unidos. Mas, Deltan... Para quem era despolitizado, você está bem político, hein, Deltan? Só discurso político aqui. Será que é prefeito de Curitiba esse ano? Seu nome está cedado aí. Quem sabe? Para quem era um cara que não sabia nada de política, você viu, né, PP? Só política. Está espertinho, está político. Eu tenho político agora. Não, assim, um ponto interessante, quando eu pego, por exemplo, a lista das empreiteiras do Brasil, dá uma tristeza. Eu lembro quando eu saí da faculdade em 2005, eu olhava para o Debrecht, eu olhava para Camargo Correia, eu olhava para o Adradi Gutiérrez. Está lá. Era uma empresa... Estão lá, na lista. Estão pequenas. Primeira e segunda. Estão pequenas. Estão pequenas. Não, não. Primeira e segunda, maiores, mas pega a lista atualizada da revista dos empreiteiros. É a primeira e a segunda, é o Debrecht e o Adradi Gutiérrez. Agora, a gente está tendo uma renovação. Se você quer manter os caras que sempre nos roubaram como os maiores empreiteiros, aí está no caminho certo. Aí é o rouba, mas faz. Vamos aproveitar o Maluf aqui. Não, não, não. Vamos fazer uma estátua para o Maluf e vamos fazer agora uma estátua para Marcelo Debrecht, para Emilio Debrecht, para esse pessoal das empreiteiras que roubava, mas fazia. Aí eu volto essa pergunta para você. Por exemplo, quando você estuda os Estados Unidos em combate à corrupção, tem o caso do Walmart, por exemplo, que foi uma baita corrupção, né? E o que os Estados Unidos fizeram naquele momento? Ao invés de acabar com o Walmart, mandou o Walmart tirar tudo o compliance, mudar a diretoria. Você não acha que a Lava Jato teria esse instrumento para fazer? Manter a segurança e os empregos das empreiteiras, manter as empreiteiras funcionando e não acabar com as empreiteiras? Ah, fez isso! Podia tirar o pessoal do compliance, tirar a diretoria, mas não. O que vocês fizeram foi prender as pessoas... Prender quem corrompeu? Isso errado agora? Não, claro que não. Prender quem corrompeu? A questão não é prender quem corrompeu, a questão é a seguinte, você também diminuiu o contrato público dessas empresas com o governo, por exemplo. Não, quem diminuiu o contrato público das empresas com o governo foi o governo que não tinha mais dinheiro para investir em infraestrutura. Basta olhar lá, voltar lá e olhar os dados. O que a Lava Jato fez foi fazer acordos de alienência, como os Estados Unidos fazem com essas empresas. Essas empresas continuaram a funcionar, quem buscou o Ministério Público fez acordo e elas se comprometeram a devolver bilhões de reais que elas reconhecidamente roubaram das pessoas e elas se comprometeram a devolver para os novos públicos. Errado está agora o Supremo Tribunal Federal que está alegando uma coação. Vejam só, então, Felipe, a gente teve uma coação das pobrezinhas das empreiteiras representadas pelos melhores advogados do país, mais bem pagos, inclusive, essa coação teria acontecido sobre aqueles delatores que aparecem sorrindo nos termos de depoimento, dando risada, falando o que aconteceu e que tiveram seus acordos de delação homologados pelo próprio STF, reconhecendo a voluntariedade dos acordos de delação e agora eles falam não, essas empresas, coitadinhas, vamos suspender os pagamentos delas do dinheiro que elas roubaram porque elas foram possivelmente coagidas. É isso que a gente está vendo. O que a gente está vendo hoje é o retorno da corrupção e do sistema protegendo os corruptos. Ô, Deltan, ô, Ferzinha, coloca de novo na tela aqui para mim aqueles números, aquele que tem da condução coercitiva, porque já que estamos falando em coação, ô, Deltan, você sabe que você está no meio de dois advogados e de um terceiro aqui também, né? Estou na cova dos leões aqui. E tem uma crítica muito grande, apesar de todos esses números, apesar de toda essa linha que você traçou, a maneira como tudo foi conduzido. Por exemplo, este primeiro número ali, ô, 211 conduções coercitivas. Para deixar claro o que é uma condução coercitiva, é quando a polícia vai lá pegar o cara para ir depor. É basicamente isso. Vai obrigado. Você não é convidado, você não é chamado, não é intimado para comparecer tal dia para ir prestar um depoimento. Não. Você é obrigado, vai lá alguém e te pega. E em alguns casos desses aqui, Deltan, a pessoa não tinha nem sido intimada anteriormente, ou seja, ele nem tinha sido convidado anteriormente. E na condição de investigado, às vezes, de réu, ou seja, o cara que tem o direito ao silêncio, de repente, tem uma polícia federal na porta dele para uma investigação que ele nem sabia que estava respondendo para levar ele para um depoimento. E mais, às vezes, com uma câmera de televisão, com uma espetacularização, que é um ponto que pesa muito contra a Operação Lava Jato. A maneira como isso se espetacularizou, ou seja, aquele PowerPoint que eu brinquei com você, mas claro, aquilo ficou, virou até um meme, né? A maneira de fazer uma coletiva de imprensa para falar sobre os investigados, de dar entrevista, de levar lá o helicóptero, a polícia, sirene, o japonês da federal batendo na porta da turma. Como é que você vê essa crítica da espetacularização da operação? Isso era para colocar a opinião pública a favor de vocês? Tinha uma vontade ali de influenciar a população? Eu quero dizer para vocês que existiu uma grande espetacularização consistente no tamanho e espetáculo dos crimes praticados. Nós nunca vimos nada parecido na história do país. 40 bilhões de reais desviados dos cofres públicos. Não estou falando de milhões, estou falando de uma coisa que as pessoas, se milhão, as pessoas já não entendem, imagina bilhão. Isso foi um espetáculo. Se eu fizesse aquela entrevista coletiva, Nelson, do PowerPoint, para acusar criminalmente um estudante que falsificou uma carteirinha estudantil, não teria uma pessoa da imprensa lá, não sairia uma foto. O que era espetacular não era a apresentação didática que aconteceu desde a sétima fase, pelo menos, explicando como os sistemas funcionavam, a lavagem de dinheiro, a corrupção, para jornalistas e para uma sociedade que não tinha ainda uma familiarização com investigações criminais. Isso é transparência. Isso é prestação de contas. Isso é fazer o que o Supremo não faz quando, por exemplo, agora, o ministro Gilmar Mendes derruba a operação Efesto e coloca sigilo sobre os autos. Quando ele derruba as ações de improbidade contra o Lira e coloca sigilo sobre os autos. Não, a Lava Jato prestou contas para a sociedade, atuou com transparência como deve ser, porque a gente está tratando de dinheiro público. Agora, quando você fala que ainda teria existido violação de direitos, condução coercitiva, isso, com todo respeito, é revisionismo histórico. Condução coercitiva era realizada em todas as grandes operações. O Supremo Tribunal Federal mudou seu entendimento no final de 2017 em relação à condução coercitiva, determinando que parassem, mas todos os tribunais sempre defenderam essa possibilidade e elas sempre foram feitas dentro da lei e não teve uma revogada, revisada ou anulada por nenhum tribunal. Isso só comprova que a Lava Jato seguiu as regras do jogo. Quando se proibiu a condução coercitiva, se parou de realizar. Agora, nós usamos, sim, todos os instrumentos de investigação disponíveis dentro da lei para investigar e punir corrupção como nunca aconteceu no Brasil. Essa acusação eu recebo. Fizemos tudo o que era legal e permitido para defender a sociedade brasileira como os melhores advogados que atuam na área de defesa. Nós buscamos ser os melhores advogados da sociedade protegendo as vítimas da corrupção no Brasil. São 11 horas. Estamos de volta aqui no Morning Show desta quinta-feira recebendo por aqui o Deltan Dallagnol, que é o procurador da Lava Jato, conversando conosco sobre o que foi a Operação Lava Jato que vai completar no próximo dia 17, domingão, 10 anos, muitas coisas acontecem em 10 anos, 10 anos não são 10 dias. Agora, Deltan, você que não era politizado, está falando muito de política. Eu quero saber do futuro do Deltan Dallagnol. Teve seu mandato cassado e agora está rodando o Brasil com o Partido Novo, não é isso? Exatamente. Quero saber, você vai ser candidato a prefeito de Curitiba? Eu sou pré-candidato a prefeito de Curitiba, mas essa não é a única possibilidade que está sobre a mesa. É sim uma orientação desse momento. Agora, para as pessoas entenderem o que me trouxe a isso, tem que entender o que me tirou do Ministério Público Federal. Depois eu vi a destruição de tudo aquilo que nós juntos fizemos pela sociedade. Vocês juntos, apoiando a Lava Jato, a gente recuperou bilhões, puniu pessoas como nunca aconteceu na história do país. O que a gente viu foi uma destruição a partir da atuação do Supremo Tribunal Federal que acabou com o prisão. Eu quero saber uma coisa. Tirou da Justiça Federal, mandou para a Justiça Eleitoral que nunca prendeu ninguém na história. E aí chegou a 2021 e eu fui desafiado a sair e a decisão foi a decisão mais difícil da minha vida. A decisão foi a partir de uma visão de mundo cristã de usar os talentos que eu recebi de Deus para fazer o melhor que eu posso em amor e em serviço às pessoas. E onde a gente precisa fazer hoje a mudança é na área política. É no Congresso Nacional que você reforma as ex-contra a corrupção. É na presidência da República que se escolhe os ministros do Supremo Tribunal Federal. Deltan, quero saber uma pergunta aqui. Quero saber uma pergunta objetiva para a gente fechar. Se você for candidato, você vai contar com o voto da direita. imagino. Você se considera um bolsonarista? Eu me considero alguém que é alinhado a... Não foge não, Deltan. ...de valores de Bolsonaro. Não, não estou fugindo. É que eu sempre, durante a Lava Jato, vocês peguem todos os meus discursos. Já fugiu. Eu sempre falei. Já fugiu, Deltan. Você já fugiu. Você só quer saber quem sou? Eu sou cristão. Mas você é bolsonarista? Porque a única pessoa que eu adoro é Deus. Eu, assim como não sou felipista, assim como não sou neocista... Você também não é bolsonarista. Se você definir bolsonarismo como um conjunto de princípios e valores de direita, eu sou bolsonarista porque eu apoio princípios e valores de direita e cristãos. Agora, se você definir bolsonarismo como um culto a uma pessoa, eu acredito que um culto a pessoa, pelo ponto de vista cristão, é algo absolutamente equivocado. Eu não cultuo pessoas, eu sim defendo princípios, regras, valores. Por isso que eu estava na Paulista, junto com o Bolsonaro, no mesmo caminhão, defendendo a liberdade, defendendo a democracia, agora, nas manifestações da Paulista, desse mês. Estava lá, com toda a coragem necessária para definir o Brasil contra abusos que a gente vê acontecendo hoje no Supremo Tribunal Federal, inclusive aqui em relação à Jovem Pan. Tá aí. Recebemos aqui no Morning Show desta quinta-feira Deltan Dallaiol, o cara do PowerPoint. Obrigado, viu, Deltan. Eu quero saber quando você vai convidar o PP para o Estrogonoff para chamar aqui mais gente, o Mano Ferreira, o Dernão, eu. Vamos lá. Não, e essa amizade é firme mesmo, porque o PP não reclamou uma vez que o Deltan interrompeu ele. Isso é inédito aqui no Morning Show. Não, aqui o Deltan não sei lá em Harvard, mas aqui é uma choradeira. O PP é o nosso chorão favorito. A gente ama. Olha lá, a gente já tem até reservado. Olha só. Leva para o C lá, viu, PP? Meus amigos, obrigado, viu, Deltan. São 11 horas e 27 minutos.